Eu estive no Paraná e entrevistei o gerente de planejamento da DAF que contou detalhes do novo caminhão. Confira! E o Bahia Motor está aqui na fábrica da DAF, em Ponta Grossa, no Paraná e viemos conferir o lançamento do novo caminhão CF. Estamos aqui com o Alexson Felício. Fala um pouquinho pra gente sobre o motor do CF. Bom, esse novo caminhão, esse novo CF que a gente está fazendo o lançamento essa semana ele traz o novo motor Paka GR7. É um motor de 6.7 litros, 6 cilindros em duas versões de potências, 280 cavalos com 950 Nm disponíveis para a configuração 6x2 e a configuração 300 cavalos com 1.100 Nm disponível para ambas as versões, 6x2 e 8x2. O caminhão foi comercializado em três opções de cabine. Você pode falar um pouquinho sobre elas? Sim, perfeitamente. A versão 6x2 disponibiliza essas três cabines que é a day cab, é uma cabine estendida sem leito, sem a cama e a cabine sleeper, que seria uma cabine leito com teto baixo e a cabine space, que é a cabine leito com teto alto sendo a maior e mais confortável cabine do segmento. Na versão 8x2, a gente vai comercializar somente essas duas cabines da versão leito ou seja, teto baixo e teto alto. O que o cliente da DAF, o caminhoneiro, pode esperar de diferente nesse caminhão? Qual é o maior diferencial deles? Bom, a gente está trazendo todo o DNA dos nossos produtos, da família dos pesados ou seja, muito conforto, muita robustez e muita qualidade tanto no acabamento interno quanto no restante do veículo ou seja, é um veículo para o trabalho bruto, para o trabalho operacional para vários anos, com o mínimo de paradas inesperadas ou seja, a gente quer entregar para o nosso cliente um produto que possa trabalhar no dia a dia sem trazer surpresas inesperadas e que o motorista possa trabalhar vamos dizer, no final do dia, ele termine a jornada do jeito que ele começou extremamente descansado, porque é um caminhão que é extremamente confortável para dirigir justamente para garantir o máximo de, vamos dizer, o mínimo de acidentes eventuais acidentes operacionais e o máximo de retorno operacional possível durante a operação dos nossos clientes. E enquanto assistência, o que os clientes podem esperar da DAF? Bom, eles podem esperar a nossa rede de concessionários cada vez maior esse ano a gente está ampliando nossos atendimentos ao longo do país e a gente já tem uma cobertura de 100% com nossas casas e ele pode esperar o mesmo nível de atendimento que a gente já traz que a gente já oferta para a família dos nossos produtos pesados ou seja, a gente pode considerar o atendimento 0800, 24 horas, 7 dias por semana além da própria oficina móvel, que é o nosso serviço diferenciado também para agendamentos, ou seja, a nossa oficina vai até onde o cliente está para fazer as manutenções preventivas justamente para reduzir custos operacionais de deslocamento ou eventuais paradas mais prolongadas quando o motorista precisa levar o veículo até um concessionário. Então tudo isso também vai estar disponível para todos os nossos clientes também agora na família dos semi-pesados. Quando é que esse caminhão chega às concessionárias? Bom, já a partir do próximo mês, em fevereiro, as primeiras unidades vão começar a ser entregues, tá? Então algumas concessionárias já vão ter os veículos disponíveis para a apresentação dos nossos clientes e a partir de março todos os nossos concessionários já vão ter acesso então os nossos clientes já vão conseguir conhecer o nosso produto em todo o nosso Brasil. E aí